Beleza galera, bora fazer mais um vídeo aqui no canal, dessa vez a gente vai gravar um jogo novo que lançou recentemente no Roblox, que é o Meme Sia, como o nome diz né, um jogo que é meio que um meme. Então a gente vai jogar ele hoje, vamos ver se esse jogo tá interessante, se tá divertido, e vamos ver se tem meme nele né, porque como o nome diz, meme né, Meme Sia. Esse jogo aí é meio que inspirado em One Piece, e como eu sou fã de One Piece e vocês também são, a gente tem que jogar esse jogo e ver se tá divertido. Então vamos que vamos, espero que vocês gostem, caso vocês queiram que eu continue trazendo mais vídeos desse jogo aqui no canal, deixe seu like pra eu continuar trazendo mais, se inscreva no canal se você não for inscrito, e ativa o sininho tá, pro YouTube avisar vocês quando sair vídeo novo aqui no canal, ok? Então vamos que vamos velho, que eu quero muito conhecer esse jogo, e bom, o pessoal falou que é uma cópia do Bloxfruit, será que é? Vamos dar uma olhada, então só bora. Beleza, vamos começar a nossa aventura aqui no Meme Sia, a gente já tá no menuzinho inicial aqui, vamos escolher um time né, ou a gente é gato, ou cachorro, eu vou ser... e o cachorro? Oxi! Uia! E o gato? Meu pai do céu, o gato miando. Eu vou ser gato, vai. Tá, tem até a opção aqui de settings na parte inicial, olha que legal. Geralmente isso aqui é dentro do jogo né, que tem. Eles adicionaram na parte inicial, legal. Tem até aqui pra colocar códigos, depois a gente vai pegar algum aí pra conseguir um XPzinho, pra upar, e tem outras coisas mais legal. Tá, vamos começar aqui nossa aventura aqui no Meme Sia. Vamos que vamos. Ok, já tô aqui. Tô nível 1, eu só tenho combate. Vamos começar com... Ah, isso aqui é tudo do Stop Global, ok. Tá, interessante. Exponou algum... Algum boss aí. Tá, como que funciona essa mecânica? Ah, tem um gato aqui ó. É. Gacha, dá pra comprar as coisinhas aqui, só que eu não tenho gema. Hum, tem um gacha aqui... Tá, isso aqui é com dinheiro. Mas não tem dinheiro também. Ah, legal. Eu tô muito pobre. Vamos começar nossa aventura aqui nessa parada. Eu só não sei onde eu vou, mano. Véi, tá. Eu... Ah, sim com alguma raça? Não, não é assim não. Acho que eu sou... Sou cachorro vira-lata. Você é retardado por acaso? Tá, vamos começar isso aqui. Ok, eu tenho que matar os bichinhos. Então, toma. Então, eu tenho que matar um monte de gato. Uxi, vocês viram? Tá, vamos de novo. Toma. Toma. Matei, eu vira-latinha. Tá, até que tá fácil essa parte aqui. Já tô nível 4. Oxe, tem um negocinho ali na frente. Tá, eu tenho que matar mais um e não morrer. Só que é meio difícil. Matei. Upei. Eu achei que ia continuar. O que é isso aqui? Ai, ai. Tá, vamos lá. Deixa eu pegar aqui um código. Só pra gente, né? Utilizar ele. Tá, o código vai ser esse aqui, ó. Vamos utilizar o código. Tá de sacanagem. É sério que eu tenho que estar nível 25 pra usar um código? Tá de sacanagem, mano. Deixa eu ver. Eu vou pegar outro código. Não é possível que só esse código aí seja assim, mano. Não é possível. Tá de sacanagem. Não, eu tenho fé que esse aqui vai. Esse código aqui vai. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Tá, a gente vai ter que upar de um jeito bem clássico mesmo, galera. Upar aqui no modo antigo. Uxi, é o dash do bicho. É, o pai não brinca aqui no dash. Tá, vamos lá. Vamos combar aqui os gatinhos? Toma. Já matei um. A gente matou outro aqui, ó. Pei, pei. Toma. Matou outro. Toma, toma. Toma, toma. Pô, achei que ia ser bem paci o jogo. Mas tá parecendo bem complicadinho. Toma. Upei. Ah, achei que ia continuar. Tá, mano. Fala uns boss aí. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa quest aqui. Nível 50. Caraca. Toma, toma. Toma. Que porcaria é isso? Papo reto, mano. O que é isso aqui? Não sei pra que que é essa fita aqui. Ganha alguma coisa com isso aqui? Meu Deus, eu vou ficar clicando aqui. Mano, acho que isso aqui não ganha. Ih, caraca. Ah, fora o ananhado. Deixa eu ser feliz. Meu Deus do céu. Oxi. Então tá, né? Então tá, né? Vamos, vamos upar aqui, velho. Já volto aí, galera. Vou dar uma farmadinha aqui, porque... Começar pobre aqui não dá não, hein? É muita pobreza, ó, hein? O bom é que eu mato esses bichos agora, ó. Ah, eu tô com a gente ali na minha frente, ali, ó. Acho que eu já posso pegar aquela. É possível que eu vou ficar só nessa aqui. Então vou dar uns tapas neles aqui, ó. E vamos ver se aquela quest ali é. Se não, a gente vai ficar aqui... Até pegar um nivelzinho considerável. Acho que isso aqui é meia quest, né? Ah, vai ser lá. 150! Meu pai do céu, tô ferrado. E aí, galera, vou farmar aqui rapidinho e já volto aí. Pra vocês vai ser rapidinho, pra mim vai ser uma eternidade. Beleza, galera. Finalmente eu consegui pegar nível 50. E eu já utilizei os códigos. E, bom, eu ganhei bastante recompensa. Eu não esperava tudo isso. Se liga. 4 milhões de money e quase 4k de gema. Mano, eu tô muito rico. Então bora gastar isso aqui e ser feliz. Porque eu pensei assim, velho. Se eu comprar uma fruta, vai ajudar na hora do farm. Então eu vou ficar mais forte e bem mais rápido. Então bora gastar tudo isso aqui, mano. Sim, bora. Vamos facilitar a nossa vida. E porque eu não aguento morrer pro pessoal aqui, mano. Todo mundo que me vê me mata. Tá triste. Então vamos que vamos. Vamos gastar aqui e comprar uma fruta. Se bem não é fruta, né? Nesse jogo é pet, né? Vou chamar assim, velho. Porque se liga. Vamos aqui no gacha. Dá pra gente comprar até 10 de uma vez só, mano. Tem até um negócio de chances. E, bom, aqui tem várias porcentagens de cada fruta. Fruta não, pet. A chance é muito baixa. Mas vamos tentar, né? Vamos que vamos. Vamos ser felizes. Vamos ver o que eu vou ganhar. Ganhei diamante, flower, power. Não vou ler aquilo ali, não. Gold power. Mano. Olha o som, velho. Parece que eu tô matando um monte de cachorro. Ok. Eu consegui alguma... Mano, olha isso aqui. Velho, eu quero essa aqui que brilha. Cadê? Mano, isso aqui é uma bomba, velho. É literalmente uma bomba. Se eu comer, eu vou perder as outras? Não, eu vou perder, não. Tá. Eu consegui uma aqui. Vamos testar as habilidades? Eu espero que ninguém mate a gente. Ah, mas deixa eu voltar pra safe zone. Ah, mas deixa eu voltar pra cá. E vou upar, né? Nossos status. Porque eu não tenho nada aqui de fruta, né? Então vamos aqui, vamos. Vamos colocar tudo que a gente tem aqui em fruta. Agora sim, velho. Vamos lá. A gente tem duas habilidades, né? O Z, que é bomb shot. Então vamos lá. Toma. Eita, uma explosão em área. Ok. Cat power. Uma bomba aqui. Tem o formato de um gato. Interessante. Tá, vamos comprar... Comprar não. Vamos comer essa fruta aqui. Fruta não. Pet, né? Ah, barrier. Eita, barrier tem bastante habilidade. O Z. Hum, tá. A gente criou uma parede aqui. O X. É uma bolinha. O Z. Eita. Mas, é. Cai uma bolinha do céu. E tem um fight, né? Ah, isso aqui é pra gente criar o chão, né? Pra deslizar. Se liga. Como é que eu vou fazer? Ah, agora é assim, ó. Rapaz, esse aqui tá legal. Nunca vi uma barrier, mano, num jogo de One Piece ser tão boa quanto essa aqui. Ó, que daorinha. Aí vem aqui, ó. Ih, joga uma bolinha. Legal. Tá, vamos comer outra fruta. Essa daqui é a do... Do Kuma, né? Então, vamos que vamos. O banco eu já vou testando as frutas. Ok. Essa aqui tem bastante skill. Z. Joga uma patinha. Tá, os X agora. É, vários disparos de patinha. Agora, a skill que tá no C. Eita, aquela explosão, né? Muito louca. Agora o V. Uia. Esse aqui mudou a cor. É rosa. E tem o F. Ah, esse aqui é o... Pra gente se mover, né? Aquele... Aquela habilidade que o Kuma usa, né? Que parece que é um TP, né? Vamos lá. Se bem, é um TP, né? Se entenderam. Tá. E esse aqui é o quê? Não sei. Vamos comer aqui pra ver o que é. Ah, do diamante. É, bom. A gente só tem isso, né? A gente só vira um diamante. Tá, o bom é que a gente vai ter resistência, né? Eu suponho, né? Vou pegar um NPC que é forte só pra testar. Ah, se bem, eu vou perder minhas frutas, né? Ou não, peraí. É. A resistência tá aí. Eu acho que dá resistência, tá? Eu não sei. Tá, vamos usar essa fruta aqui que... É um monte de interrogação. Oxe, eu não consigo. Ah, tá. É porque eu tô transformado. Tá. Vamos fazer aqui, ó. E agora? Ah, você tá de sacanagem que essa fruta só tem um fly. Oxe, toca uma música. Se liga. Tá de sacanagem, velho. A fruta literalmente é só um fly. Ah, pelo menos o fly tá legalzinho, vai. Vê a sua fly, mas o fly tá legal. Aí, essa aqui. Essa aqui parece ser do... Buda. É ela mesmo. Tá, vamos lá. Ó, tem um cara aqui, ó. Oxe. É isso. Toma. Olha. Que negócio é isso aí? Tá, eu sei que eu jogo uns peixes. Toma. Os peixinhos. Eita, explode, ó. Essas aqui... Ih, eu fiquei dourado. Ah, eu sou de ouro. Oxe. Que que foi isso? Tá, não sei. A gente vai ver agora. Olha. Que poder mais... Que tem... Diferente, né? Ok. Mano. Eu virei o Goku. Ó, eu na nuvem voadora. Rapaz. Ó, Nimbus aqui. Ah, esse aqui é interessante. Top. Nosso peixinho. E matei. Vamos ver agora a próxima fruta que eu tenho. Esse aqui é um boneco de neve. Tá, vamos testar aqui a Snow Power. Primeiro skill. Toma. Eita, um bonequinho de gelo. Ok. Tá, agora o tornado. Toma. Tornado de neve. Interessante. Ahn... Terceira skill. Eita, pramba. Olha esse ataque. Tá, isso aqui é legal. Pô, até que a Snow aqui é boa, mano. Pra upar. Eu vou ficar aqui, ó. Aproveitar e upar. Ah, velho. É sério. Ah, achei o cara tinha matado. Ó. Mata tudo que tiver no nosso alcance. Toma. Boa. Vamos usar agora... Ah, quarta skill? Oxi. Ah. Porcaria é isso? Tá de sacanagem. E tem o nosso Fly. Ah, manimbus aqui de gelo. Tá, vamos comprar mais aqui. Será que eu vou ganhar alguma coisa aqui que seja boa? Ó, essa aqui é nova. Water Power também. Flame Power. Eu ganhei uma lendária. Eu ganhei uma lendária. Ah, essa lendária eu vou até guardar. Olha. Essa aqui parece ser cabulosa. Vamos guardar. Aqui que guarda. Aqui que guarda. Vai pra onde? Vai pro nosso inventário, né? Vai, cadê? Tem que vir aqui. Ah, aqui, ó. Dog Power. Mano, outra coisa que eu fiz também que eu não comentei pra vocês é que eu comprei todas as Game Pass aqui, mano. Papo de 100 Robux aqui gastam, mano. Mas eu comprei todas. Até que foi baratinho. Senhores. Agora a gente é fino. Ah, não. Você tá de sacanagem. Olha o som disso. Calma. Como é que eu vou testar isso aqui, ó? Ih, ó. Matei dois de uma vez. Que porcaria foi isso? Parece que eu tô matando os gatos, mano. Bom, se bem é isso que eu tô fazendo, né? Tá. Terceira skill. Mano. Ó o escudo. Eu não sei. Mano, essa fruta aqui é meio diferente, velho. Tá, é... Quarta skill? Oxi. É sério isso? Calma aí. Deixa eu ver se isso aqui vai pra longe. É. Até que eu alcance a... É longe. Ela tem mais habilidade. Essa aqui parece interessante. Water. Mandar pra dentro. Ok. Nossa, tem habilidade essa fruta aqui, hein? Vamos lá. Tome. Ih, rapaz. Uma bolinha de água. Vários peixinhos. Ó, até o pei. Tá. E... Terceira skill? Hum. Um lago aqui, mano. Que a gente criou. Ah, tsunami. Ih, rapaz. Virei o Barba Branca. E tem o nosso Fly. Ih, Fly é esse, velho. Tá, o Fly é diferente. Tem um negócio aqui que a gente pode matar. É um cachorro? Não. Um cachorro. É um gato. Ih, rapaz. Isso não vai pra muito perto, não. Vou mandar tsunami pra ele. Toma. Ui. Vem não, peixinho. Vem. Calma, eu vou mandar ele pra trás. Não consegui, não. Ele tá vindo. Toma. Acho que ele não me pega aqui. Ou pega. Calma aí. Vai pra longe. Ah, gostei disso aqui. Calma aí que eu usei errado isso aqui. Vai pra lá. Aí eu vou lá. Deixa eu ver. Essa fruta aqui eu já utilizei. Essa aqui. É, essa aqui é de fogo. Vamos queimar esse bicho. Ok. Flame. Toma. Segura. Eita. Ó, o tornadinho. Legal. O tornado aqui é interessante. Nossa senhora, eu disparo disso aqui. Tornado pra você. Ah, o tornado. Fica segurando o cara. Corre. Corre porque eu não tenho vida. Vamos ver. Ah, o Crowson. E tem o Lots of Fly. Ah, o Fly é legal, sim. Tá. Vem cá. Toma. Ai, caraca. Calma aí. Tem mais fruta aqui pra testar? Essa é... Qual que é essa aqui? Ah, aqui é da bomba. Essa aqui é da pata. Essa aqui é da bomba. Ih, acho que essas aqui eu já testei. Toma. Matar o gato ali. Mano, esse jogo aqui é divertido, velho. Ó, ganhei oito gemas. Vamos ver se eu ganhei alguma fruta diferente aqui. Se eu não ganhar nada bom. Ó, ganhei outra. Ah, ganhei a Dark Power. Invisível, Water, Bomb, Moon, Fly. Eu ganhei uma aqui que eu queria. Essa aqui que não vai utilizar. Outra a gente vai deixar guardada. Agora sim. Poder aqui Dark. Agora eu vou upar, velho. Agora eu acho que... Eu posso até pegar uma quest aqui pra tentar... Dar um farm. Se liga. Vamos aqui. Esse Dark Hollow aqui. Interessante. Esse Dark aqui, mano. O Par. Um Black Hole. Ah, o Black Hole tem que segurar. Hum, essa aqui é a fruta do Barba Negra. É legal. Vai pra longe, rapaziada. Pronto. É assim que a gente forma. Vem cá. Vou puxar tudo. Calma. Hum, e tem o nosso... Ah, sério que... Logo a locomoção é só um TPzinho meio paia? Nada. Eu esperava mais. O bom é que eu sou logia, não é? É, eu sou logia, eu acho. Deixa eu ver. É isso. Olá. Não consigo te bater, não? Não. Ah, eu tenho tempo de coldar. Puxa. O cara tá com um portal aqui do... Do mining. É sério isso. Mano, outra coisa que eu queria fazer é comprar uma espada. O que é isso aqui? Vou comprar. Tenho dinheiro. Agora tem uma katana. Tem só o slash. Uh. Olha, eu acertei alguém, hein? Tá de sacanagem. Ué, é muito zica. Toma. Só tá difícil aqui o farm. Toma. Vem, puxa. Vai pra tudo pra lá, rapaziada. Entra no cubinho. Mano, eu quero ver o sistema do barco, velho. Já que a gente vai lá nos barquinhos. Ué, essa aqui parece um anjinho. Será que ela é melhor que a que eu tô usando? Eu vou comer, vai. Não, não, não. Depois a gente pega outra dark. Isso aqui parece ser bem mais interessante. Oxi. Joguei um gatinho de fogo. Thunder. Nossa senhora. Toma aí que eu vou testar isso aqui nos bichos. Aproveitar e guardar essas outras aqui. Só por guardar. Vai que eu negocio depois mais pra frente, né? Com alguma coisa. Mano. Ah, tem umas aqui que não tá ainda não. Mas aí você vai de novo, vai. Vamos lá. Parece que é um bug. Ou não vai na bag, depois vai. Ok, guardei aqui as frutas. Não vou ficar gastando dinheiro à toa. Tá, toma. Vários raiozinhos, cachorrinho, gato, tudo mais. Toma. Isso aqui é de fogo. Terceira skill. Eita. Essa aqui é a fruta do Itadori. Itadori não, Tsukuna, né? Eita, pro. Do nada. E o Fly? Mano, oi, esse Fly? Interessante, velho. Só tem um boss aqui que a gente pode testar, mano. Toma. Vamos matar o bicho aqui, ó. Toma. Toma. Usar minha expansão ali do Almi, né? Agora o nosso Fly. Toma o cachorrinho. Dá pra dar uma brincada aqui nele. Toma. Aí vem cá. É esse. Calma, toma. Aí, caraca. Toma. Esmaga o gordinho. Matei. Não, matei não. Agora matei. Achei fácil. Ah, o Fly muda. A gente tá com pouca... Pouca coisa. O que é isso aqui? Poxa, tem um negócio aqui, mano. Não sei o que é isso aqui não, mas eu comprei. Eu perdi. Eu ganhei um cabide, mano. Ah, é sério isso? Troquei minha espada do Rengol com um cabide. Toma cabideira na cabeça. Eu vou spawnar uma capivara. Ah, eu tenho uma capivara. Ui. Calma, calma. Vou lá na capivara. Meu Deus. É muito difícil parar na capivara. Ah, eu tenho uma capivara. Olha, que legal. Eu tenho uma capivara, mano. Tá de sacanagem. Aonde que tá o Pupkin? Não sei, velho. Eu tô numa capivara, mano. Olha. Capivara é rápida, hein. Vai tirando. Quem que quer barco o quê, mano? Capivara. Parece que é o bonde da capivara. Olha. Rapaz, pera que a capivara é rápida mesmo, velho. E esse mapa aqui? Não, tudo é nível 1000. Não é pra nós aqui, não. Ah, tem um barco aqui. Tem um barco aqui. O que é? Ele é nível 18. Vou ter nível tanto. É, eu... É. Eu voltei pra ele... Ah, ele é do deserto ali, ó. Não, cara, cara, ele é ali, ó. Que é a maior zona. Parece que tem... Tem mais coisas. O que tem aqui? Olha o Neymar ali. Olha. Rapaz. É zoeira, tá, galera? Ok, vamos ver o que tem nessa ilha aqui. Vários bichinhos aqui, pá. É só dar pedrada aqui neles. O que é isso aqui? Mano do céu. Eu não sei... Conheço nada daqui a ver desses memes. É tudo meme da gringa. Rola literalmente, ó. Rapaz. Oi. O que é isso aqui? Isso é uma caixinha misteriosa. Dois reais ou um presente misterioso? Ah, é do mister bichinho. Vamos ver o que que é. Ah, vai se lascar, mano. Mano do céu, velho. Se eu tivesse dinheiro, eu tinha comprado isso aqui, ó. Mas não tem dinheiro. Gastei não sei no que, velho. Ah, eu comprei isso aqui, ó. Mano. Daorinha, velho. É o mister bichinho. Tira o céu. Foi aqui, tira o céu. Foi aqui, tira o céu. Pronto, é o mister bichinho. É o mister bichinho, velho. É o bichinho. É o bichinho. Ai. Mas é isso, velho. Eu comentei o que vocês acharam desse jogo. Se vocês quiserem que eu continue trazendo mais vídeos dele, deixa bastante like que eu posso trazer, beleza? Aí eu upo de verdade aqui no jogo até a gente ficar forte. E é isso, agora eu vou ir então. Falou, fui. Tchau. E comentei o que vocês acharam desse jogo, mano. Vou botar pra minha capivara. Vambora, capivara. Ih, a capivara não anda. Oxe, a capivara quebrou. Calma aí. Como é que essa capivara aqui não tá andando? Ué, tem um noob também. Ah, não vou andar nisso aí. Calma aí. Isso aí eu não ando, não. Ele tá muito diferente aí pro meu gosto. Ele tá numa posição interessante, não. Tá numa posição estranha. E aí, galera, ó. É o capivara. Rapaz. Vambora, capivara. Ó, comenta aí, galera, o nomezinho pra minha capivara. Vou dar o nome pra ela. E é isso. Falou, fui. Tchau. Vambora, capivara. Por que eu tô andando? Eu posso voar. E aí, galera, o nomezinho pra minha capivara. 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 E aí, galera, o nomezinho pra minha capivara.